Rapaziada, tirei o eixo de novo, vai ficar mais fácil pra gente tá adaptando esse suporte que eu ganhei lá da Franscan, beleza rapaziada? Aqui é de um eixo redondo, igual eu falei pra vocês, né? E eu preciso de um suporte que tenha parte do estirante, certo? Eu não quero virar o estirante pra trás, eu quero continuar ele pra frente, positivo? Então rapaziada, como o eixo é redondo, a gente precisa fazer um recorte, eu marquei aqui já, ó Fazer um recorte aqui, e aqui, ó, pra poder encaixar aqui em cima no eixo, beleza? Então vamos fazer rapaziada, vamos ver se vai dar certo, né? Já meio caminho andado já, senão eu ia ter que fazer isso daqui do começo, do zero Mas já ganhamos esse suporte, então já ficou mais fácil rapaziada, já ficou meio caminho andado aí, né? Então vamos fazer, ajeitar e ver se vai dar certo, positivo? Como vocês sabem, né? Tava mexendo na parte do suporte da mola, suporte estirante positivo E graças a Deus rapaziada, deu certo Graças a Deus na senhorinha aí, ó, deu certinho rapaziada Mostrar pra vocês agora, ficou ó, só o todinho, mostrar pra vocês Aí rapaziada, ó, suportezão aí, ó, da mola Chic Filézeira rapaz A parte do estirante Vou colocar aqui, já fui lá, comprei a parte A bucha do estirante, certo? Tá aí, ó Passei um KPO, soldei aqui, dei uma soldadinha aqui Um pinguinho lá e passei o KPO Pra ficar bonitinho aí, beleza rapaziada? Depois não, vou passar a tinta de novo aí E zero bala, galera, zero bala Positivo? Deixa eu pegar o estirante pra mostrar pra vocês que eu comprei lá Aí rapaziada, comprei dois, certo? Comprei dois, parece que é da Rondon Isso aqui, ó, aí ó Chic Ó Chiceteiro, né rapaziada? Agora só montar o bichão, né? Graças a Deus Nossa senhorinha aí, ó Só benção, agradecer a Deus aí, ó Isso daqui foi o suporte Ganhamos lá da Franscan Franscan, pra quem não conhece É um posto de mola Trabalha com mola em reforma de carreta, né? E eu fui lá e eles fizeram essa doação pra mim aqui, ó Desse suporte Né? Como vocês viram no vídeo, eu tive que fazer uns recortes Pra poder encaixar ela bonitinha aí Beleza rapaziada? Tá aí, ó Chique Chic bacanizado, galera Agora vamos pra secar Né? Vamos passar outra tinta aí Beleza? E colocar no lugar aqui já Já estamos praticamente, graças a Deus Feito essa parte aí, ó Só colocar os grampos E finalizar, rapaziada Graças a Deus Vai dar pra pegar na parte do cardan O cardan, pra quem não sabe, já tá pronto Certo? Só falta nós colocar E aumentar o suporte do cardan Vai ter que dar uma baixadinha Como deu uma levantadinha no caminhão Vai ter que baixar o suporte Do cardan Pra o cardan ficar alinhadinho Senão Não tem cruzeta que aguente Beleza rapaziada? E... Outra coisa Rapaziada Tava perguntando É diferencial, né? Teve que dar o tombo Né? Como é do scanner Do ônibus, né? Teve que dar o tombo É... Outra vez eu vou falar pra vocês Tem dois furos Certo? Apagado Essa carcaça Vou mostrar pra vocês aqui, ó Tem dois furos Beleza? Tem um aí em cima E outro aqui embaixo Certo? Aí isso daqui Dá uma tampa E suspira Beleza? E tá aí, ó A parte do bujão Do óleo Tá aqui A gente põe o óleo Beleza? Então tá filé, rapaziada Do S eu não sei, né? Como não fui eu que desmontei a parte Desse daqui eu não sei como que é Essa catraca automática Né? Então depois que colocar as cuícas A gente vai ver Que sentido a gente põe aí Por isso que eu nem apertei, rapaziada Tá até frouxo aqui, ó Né? Então depois a gente vê Como é que vai ficar essa catraca Na parte do freio Ó Beleza? Rapaziada É isso aí, ó Ó Chique Valeu, rapaziada Valeu, rapaziada Deus abençoe a todos Que estão aí É Acompanhando, né? Essa trajetória Essa luta nossa aí Quero agradecer a todo mundo aí Que tá nos acompanhando Desde o Brasil Japão Portugal Austrália Estados Unidos Paris Tá todos nos acompanhando aí Quero agradecer a todo mundo Um abração a todos Deus abençoe O Brasil Do norte a sul Aí, ó Leste a oeste Tamo junto, rapaziada Deus quiser, nossa senhorinha Logo, logo O Jack tá nas pistas, viu? Ó o rodão aqui, ó O seu Manuel doou pra gente Tá aí, bichão Cê tá doido É isso aí, rapaziada Chama Chama Mais um dia sim, né? Graças a Deus Tamo junto É nóis A sequência A sequência Fala Rapaziada, bom dia, bom dia! Agora nós vamos passar a tinta aqui, ó. Agora nós passamos essa massa capeói, beleza? Deixar o bichão bonitão, cê dá dois. Alguma coisa eu te peço, vem me transformar. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu sol. Aí rapaziada, pintadinha, positiva, pintadinha. Agora nós vamos apanhar no lugar de volta. Apanhar no lugar já dá pra apanhar as campanas, rapaziada. Cê tá doido, hein? Olha, coisa linda, rapaziada. Aí rapaziada, hoje veio o Japão. O Japão compra óleo usado, né, Japão? É nóis. É isso aí, ó. Cidade que você é mesmo? Regente. Regente, é, ó. Cidade dos meninos lá. Tem um que comprou a minha cheve lá. É... O nome dele, o que é? O Daír? Funilheiro? Isso, é. É, tá com a minha cheve. Gente boa, gente boa. Gente boa. Tá lá, rapaziada. E tem outro aí que agora eu fujo da memória. Então eu dei esse pneu pra ele lá. Tem uma... Mulona. Aí veio aqui, rapaziada. Vem ver o Jack aí. Um amigo dele também, um parceiro, tá lá, ó. E aí, Japão? Sai ou não sai o bicho? Sai. Ixi, caprichadinho, né? Tá ajeitado, né? Top, top. Tá arrumadinho devagar, né? Vai fazendo ele do jeito que a gente quer, né, cara? Fica numa louça. Vai ficar mais ainda, né? Valeu, rapaziada. Deus abençoe, viu? Aí, rapaziada. Acabei de pintar. Molejo. Tá ali diferencial. Amanhã nós vamos pintar o lá de lá, certo? Essa cor aí é uma cor... É um cromado de zinco também, rapaziada. O nosso xará lá de São Gabriel mandou pra gente. É um cromado de zinco verde, galera. Positivo. Esse cromado de zinco verde eu vou estar pintando as molas. Beleza? As molas. A balança aí. Beleza, galera? Tá isso aí, ó. Carretona voltou, rapaziada. O homem deu conta de quebrar duas molas dela. Olha como é que ficou a bicha. Você tá doido, hein? E tá aí, ó. Beleza? Ainda tem que trocar duas molas. Agora eu vou pôr a... Vou fazer um molejinho nela agora, rapaziada. Amanhã eu vou ver se eu mexo nela aí, ó. Vou fazer um molejinho bacana aí pra essa carretinha, viu? Beleza, galera? É isso aí, ó. Finalizando mais um dia, graças a Deus. Hoje o dia foi produtivo aí. Amanhã nós faz lá de lá. E já finaliza aí. Beleza? Ser caminhoneiro é passar por altos e baixos. Passar por dificuldades e lutar muito. Uma profissão de heróis. E se esse é seu sonho, ser um grande caminhoneiro, o foco é persistir. Até você conseguir. Rapaziada, já coloquei o molejo lá já, ó. A gente tá parecendo um verde militar, rapaz. Um caminhão desse. Olha a cor verde. Você tá doido, hein, rapaziada? Depois nós vamos pintar aquele lá. E pintar o... O lado de lá. Entendeu? Quanto é isso, rapaziada? Hoje, sexta-feira, a gente precisa acabar mexendo nessa carretinha do homem. Você acredita, rapaziada? Quebraram... Quebrou as duas molinhas. Olha só, rapaziada. Pensa. Torou as duas molinhas. Foi pro pau, hein. Agora o pai vai dar uma reforçada nesse molejo. Agora aguenta. Chama. Vamos adiantar essa carretinha do homem. Depois nós voltamos de novo no Jack. Beleza, rapaziada? E é isso aí, ó. Meu dia a dia é isso aí.